Oi, aqui é o Mig Mendes, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o desenho da minha história em quadrinhos, dos meus personagens, os Migonautas. Você tá vendo aí um desenho em cinza, né? Pode achar que tá um desenho bom já, mas não, ele não é ainda. Esse desenho em cinza é o desenho inicial, que eu faço como se fosse um desenho a lápis, com lápis e borracha, ele é um pouquinho mais bagunçado, assim, tem linhas duplas, tem meio misturadinho. Esse traço preto que a gente chama de arte final, esse é o traço que vai valer, que vai ser publicado, vai ser mostrado, depois vai ser pintado também e vai ser mostrado como o traço final, né? E esse, se vocês estão vendo, é a tela do meu computador trabalhando, né? No programa, no caso é um Photoshop, um programa de manipulação de imagens, né? E serve pra desenhar também. Essa gravação está reproduzindo no dobro da velocidade, né? Quer dizer, eu desenho rápido, mas não sou tão rápido assim como tá mostrando, né? E aí eu pego no programa, em vez de usar o mouse, a gente usa uma caneta digitalizadora, que a gente desenha sobre uma mesa digitalizadora, é tipo um tablet na mesa e isso leva o movimento da mão pra dentro do programa, então dá pra desenhar assim na tela, né? E isso reproduz bastante o trabalho que a gente fazia antigamente com papel, inclusive quando eu giro a tela, eu tô tentando fazer, eu deixar a mão confortável pra fazer o traço, assim como a gente fazia quando tinha o papel na mesa, né? Depois de pronto esse traço preto, eu uso o mesmo programa pra aplicar cores, aí fica terminada a minha tira que eu publico. E aí E aí